No momento de dificuldade, Jorge precisa de ajuda. Ela vai ficar bem? Aham, não foi nada grave, só foi uma luxação. E nessa história, surge uma nova amizade. É muito ruim não ter amigos, e eu não sei como se aguenta. Eu também não. E eu tive uma ideia. Qual? Bom, eu posso te ensinar a empinapipa. Nesta quarta, seis e quinze da tarde. Tinha razão, Mário, empinapipa é muito legal. Últimos capítulos de Carrocel. Tchau.